Aquela ideia, discurso ou votação que você viu na Câmara dos Deputados está no ponto para você divulgar onde quiser. É só acessar camara.leg.br, ir no menu institucional e clicar em Agenda. Pesquise pelo tema, data, nome do parlamentar, tipo de reunião e abra sua busca. Agora é só ir no menu lateral e procurar o trecho que te interessa e clicar em cima dele. No cantinho tem um link para você baixar o vídeo. Pronto, agora está salvo no seu dispositivo e você pode divulgar onde quiser. Câmara dos Deputados. Transparência e cidadania.